Do número de informações que, simultaneamente, você tem que associar para entender e gravar, então aí a sua energia mental não vai ser suficiente. E você não vai conseguir gravar. E você vai ler e vai reler, e depois você não vai lembrar, porque o registro foi fraco. O registro foi fraco. Uma outra razão é a falta de motivação. Às vezes o assunto não é interessante. Porque a motivação, o interesse pelo assunto, um assunto que realmente desperta a pessoa, ele ajuda na fixação. Às vezes é falta de motivação devido ao assunto. Não é uma coisa interessante naquele momento. Está certo? Ou então, pode ser que na hora da leitura, você está, consciente ou não, conscientemente ou não, ligado com outras coisas, preocupado com outras coisas que você não resolveu. Isso é muito comum também. Você não está completamente inteiro, concentrado ali. A sua mente, em parte, está em outros lugares. Às vezes, essas outras reminiscências ou lembranças afloram e você se lembra. E nesse caso, o que fazer? Escolher um lugar certo, um momento certo, descansar, ler depois de dormir? Como é que é? Depois está bem descansado? Se está cansado, descansar primeiro. Ler depois de dormir. Por exemplo, ao invés de ler às 11 horas da noite, às vezes eu deixo para ler de manhã cedo. Certo? Ou então, você tem que, se tem coisa que está te preocupando, procure resolver isso antes. Procure pensar naquilo e tentar resolver isso antes. Né? Ou seja... E aqueles alunos, doutora, só lembrando esse gancho, aqueles alunos que talvez tenham a prova amanhã, no dia seguinte, e não leram, não estudaram e vão estudar, assim, às vezes acordam de madrugada, sobre aquela pressão daquele tempo, o relógio que está correndo lá, aquela pressão, a prova está se aproximando, o horário da prova, e tem que ler, não leu, não estudou, não assimilou, não fez os seus mapas mentais, etc. E daí? A memória sobre pressão. A memória sobre pressão. E uma pressão com ansiedade. É uma memória prejudicada. E especialmente porque o indivíduo está avançando além dos limites em termos de descanso, quer dizer, de madrugada. A não ser que ele já dormiu antes e está descansado, ok. Certo? Mas ele está avançando. Mesmo usando estimulantes, tipo café ou outros, ele está ultrapassando certos limites. Então vai prejudicar a memória dele. E vai prejudicar na hora da gravação da informação e depois na hora da lembrança também, no dia seguinte da prova. Então não é uma atitude muito boa. Na realidade a pessoa tem que se organizar antes de se preparar, porque um bom registro da informação e a boa lembrança depois depende disto. Muita atenção, uma mente descansada, uma mente que possa concentrar e muita motivação e interesse na hora do estudo. Isso é fundamental. A causa principal dos esquecimentos de estudantes não é doença nenhuma, e sim isto. Além das preocupações que eles têm também. Doutor, fomos às ruas. Se o povo está interessado em saber a resposta desta pergunta. Oi, meu nome é Valmir. Eu queria saber se é verdade que fazer a palavra cruzada melhora a memória. Valmir, se melhora ou não, eu sei que eu faço a palavra cruzada desde os meus 12, 13 anos de idade. E eu gosto, doutor. Agora, ajuda na memória ou não? Ajuda na memória. Existem evidências de que ajuda na memória. Inclusive, eu ajudei a escrever um livreto sobre memória, treinamento da memória. Como é o nome do livro? É Esquecido, interrogado. É escrito inicialmente por um grupo suíço, e depois eu acrescentei vários testes, e o último teste é exatamente Palavras Cruzadas. Ok. Palavras Cruzadas, considerando que se trata de um treinamento para memória, episódio, memória semântica, né? E, inclusive, viso espacial também. Nesse livreto, eu coloco que tipo de função mental determinados exercícios treinam. Aqueles que estão interessados poderão receber via e-mail, por exemplo. Eu vou dar meu e-mail, que eu posso enviar por e-mail para acessar. Para treinamentos aí. Que maravilha. Então, no final do programa, não perca. O doutor vai passar o e-mail, e aí a gente vai poder também receber esse conteúdo. E eu queria também acrescentar, para aqueles que estão interessados em treinamento da memória, sobre esse treinamento, nós vamos começar na Unicamp, que é um estudo. Ok. Como é que a população, a gente que mora lá no Norte, no Norte, vai ter acesso depois? É, o acesso é através, só de mim mesmo, eu vou deixar, eu vou ter meu telefone, ou da psicóloga Elisângela. Ok, ok. Elisângela, né? A gente depois vai dar os seus dados no final do programa. Exatamente. Então, não perca, olha quantas dicas. Além das dicas, né? Eu vou dar o telefone dela, é só telefonar para ela e a gente agenda para... Maravilha. Mandar o material. Exato. Maravilha, gente. Bom, doutor, aqui, vamos lá para Brejo Santo, no Ceará, que representa a cidade de Brejo Santo, é a nossa amiga Maria Antônia de Jesus, que está sintonizadíssima aqui no Vídeo Saúde. Ela tem, olha só, doutor, ela tem 75 aninhos, olha, nova ainda, está com a memória fraca, né? Se acha que vai adiantar tomar remédio, ou melhor ficar assim mesmo, doutor? A dona Maria Antônia de Jesus, 75 anos, memória fraca. O remédio ajuda nesse caso? Bom, em primeiro lugar, essa queixa, a dona Maria, essa queixa de memória fraca, ela tem que ser examinada. Porque pode ser um problema normal da idade, né? Especialmente a partir dos 70 anos, a memória para fatos, memória para nomes, diminui. Ok. Na maioria das pessoas. É claro que alguns só depois dos 90 ou 80 anos para lá, entendeu? Mas, se esse esquecimento, essa memória fraca está prejudicando no dia a dia, nas atividades do dia a dia, ou então se isso está piorando, isso deve ser investigado, deve ser avaliado. Eu sugiro procurar o neurologista, porque o tratamento, ele tem que ser baseado no diagnóstico. Ok. A não ser que se usem e usem fitoterápicos, como o ginkgo biloba. Ok. Mas, pode tratar de uma doença em fase inicial, tipo doença de Alzheimer, cujo sintoma primeiro é enfraquecimento da memória. Ok. Eu aconselho as pessoas, a partir dos 70 anos, que tiverem esse problema e que estiverem preocupados, especialmente se a família detectou e está preocupada também, que procure o neurologista para ser avaliado. Doutora, aqui vamos lá para a Santa Bárbara, que representa a Maria Madalena. Deus te abençoe, Maria Madalena, muito obrigado por estar conosco. Ela falou que a sua mãezinha faleceu com 65 anos e ela tinha uma memória não tão boa, a mãezinha dela. Hoje, a filha, a Maria Madalena, tem a memória também ruim, diz ela, e é depressiva. Será que isso é uma doença hereditária que, com o passar dos anos, ela vai ficar igual à sua mãe? Pergunta a nossa amiga Maria Madalena, doutor. Doutora Maria Madalena, pergunta muito interessante, especialmente porque mais de um membro da família teve problema, mas, conforme foi dito, parece ter problema depressivo também, né? Isso, ela tem depressão. Exato, né? Eu devo dizer que a depressão é muito comum no envelhecimento, depois dos 60 anos. E a depressão ou a ansiedade que acompanha é uma das causas principais de esquecimento dessas pessoas. Então, a pessoa não precisa ter uma doença, tipo Alzheimer. Basta ter uma depressão ou ansiedade, isso já é suficiente para a pessoa esquecer também. A memória está focada em outra coisa. Exatamente. Nesse caso, tem que tratar a depressão. Ok. E tratando a depressão, se for o problema, se for a depressão, a memória melhora. Agora, se tratar a depressão e, apesar disso, a memória está ruim e piora, então aí deve ser uma doença. Por exemplo, na doença de Alzheimer, cerca de 40 a 50% das pessoas que têm a doença têm depressão também. Ok. E muitos, cerca de 20% ou 15%, começam com depressão primeiro, depois é que tem o problema da memória, mais tarde. Doutor, aqui o Edson, o Edson Santo fez, mandou dois e-mails aqui que eu vou juntar num só. Obrigado, Edson, que Deus te abençoe. Doutor, eu, muitas das vezes, quando alguém me manda dar um recado, eu esqueço e só vou lembrar dois ou três dias depois. Por que isso acontece? Ele é de Irapuã, São Paulo, que a gente manda um abraço e manda um abraço para toda a família de Irapuã. Deus te abençoe, Edson, de Irapuã. O Edson também, aproveitar que ele mandou outra pergunta assim. Primeiro falou dele, agora falou da mãe dele. Doutor, minha mãe sempre teve uma memória ótima. E depois que ela começou a tomar um remédio calmante, Rivotril, ela começou a esquecer o assunto. De repente, quando ela está conversando com alguém, o remédio tem alguma coisa a ver com isso? É o Edson de Irapuã que manda um abraço para a dona Fátima e o senhor Binha. Então, dona Fátima, o senhor Binha, um grande abraço. Que Deus abençoe. Edson, você fez uma pergunta para você e para a sua mãezinha. Vai agora ouvir a resposta para você e vai poder, assim, ajudar a sua mãezinha. É, uma pergunta interessante, Edson. Eu não sei qual a sua idade, mas esse tipo de esquecimento, por exemplo, de dar um recado que alguém lhe passou, é muito comum com envelhecimento. Aliás, é uma das formas mais comuns do envelhecimento. A chamada memória prospectiva, ou memória do futuro. Você recebeu o recado e você tem que fazer isso depois. Pode ser segundos ou minutos depois para dar esse recado. Então, naquele momento, você teve a intenção de dar o recado. Eu vou dar o recado. Mas aí, depois, você esquece. E aí, depois, você lembra, no momento futuro, que tinha que ter dado o recado. E você lembra que recado que era para ser dado. Isso é muito comum e isso não precisa significar uma doença. E isso pode ocorrer em pessoas que têm aquelas dificuldades que eu falei mesmo, de preocupação, de estresse. Agora, se essa dificuldade de lembrar do recado também consiste em lembrar do que era o recado, quer dizer, do conteúdo do recado, e se isso se repete, e também esquecer datas e fatos, e onde guardou as coisas, aí já configura uma doença, tem que ser avaliado. Tem que ser avaliado. Doutora, aqui a... Pois não. Tem a respeito da... Da mãe dele, da mãe dele. Da mãe dele, né? É. Pergunta da mãe dele. A mãe dele tomou o Rivotril, etc. Pergunta interessante esta. Porque o Rivotril... Ele é um calmante. É. Ele é um... Vem os exepínico, né? Ele é um calmante. E todo medicamento que ajuda a combater a ansiedade, que acalma, especialmente aqueles que ajudam a dormir, os hipnóticos, eles interferem na memória. E em pessoas idosas, principalmente. As pessoas idosas acima de 60 anos, 70, são mais suscetíveis, são mais vulneráveis para esse efeito deletério, ruim, dessa droga na memória da pessoa. Então, eu costumo ensinar para os alunos e residentes da medicina que isso não deve ser feito, deve ser evitado. Se a pessoa precisa, por exemplo, de um medicamento para dormir, então que use um medicamento que age só no início ou durante a noite, durante horas, mas que não deixe efeito no dia seguinte, porque senão a pessoa vai ter problema de memória. Então, esse esquecimento dela não é doença e é claramente pelo medicamento. Ok. A Jane Roberta Nogueira, Deus te abençoe, Jane. Obrigado pela participação e pela audiência. Ela que é de Morungaba, está fazendo a seguinte pergunta. Se uma pessoa usa drogas, usou drogas por muito tempo, ou usa drogas por muito tempo, e apresenta falhas na memória, se tem como reverter o quadro ou ele é, infelizmente, permanente? Pergunta a Jane. A memória e o uso de drogas, doutor. Bom, em primeiro lugar, depende de qual tipo de droga. Algumas são mais deletérias do que outras. Mas, mesmo a maconha, ela não é completamente inocente. Ou seja, uso intenso, intensivo e crônico durante longo tempo de drogas, é claro que leva a problemas. Problemas cardiovasculares e problemas cerebrais nas pessoas. Isso vai depender do tipo de droga. Seja cocaína, crack ou álcool. Eles são deletérios, eles levam a lesão cerebral a longo prazo. Primeiro, uma alteração do comportamento da pessoa, que pode ser revertida, mas depois a pessoa fica alterada mesmo, né? Pelo seu funcionamento cerebral de forma irreversível. Em maior ou menor grau, depende da constituição biológica de cada um também. Esse é o vídeo de saúde, falando sobre memória, conosco com o doutor Benito. Nós vamos ter que chamar mais um intervalo na sequência. Eu quero fazer uma pergunta aqui. A pessoa é capaz de recordar senhas, telefones, mas não é capaz de recordar o nome da pessoa que mora ao lado. Quer saber a resposta? Fique conosco. Esse é o vídeo de saúde. Volta já só para você. A atividade física, ela é fundamental por dois motivos. A atividade física, ela libera determinadas substâncias, que são estimulantes para o processo da atenção, da concentração, que são fundamentais para a inclusão da memória. E a atividade física, ela nos deixa melhor, nos deixa mais cansados do ponto de vista físico e isso facilita também a introdução do sono. E a atividade física, ela é fundamental por dois motivos.